A empresa que pensa em você toda hora Que prepara tudo sempre sem demora Que está todo tempo querendo crescer E faz isso tudo pensando em você Com a UP você não reclama Ela não te engana Nessa empresa estou eu A empresa que paga você sem risco Que resolve cumprir o seu compromisso Que está do seu lado pro que der e vier É a empresa sonhada por homem e mulher Só na UP que não há perigo É o seu melhor amigo Nessa empresa estou eu A empresa que ajuda você a sonhar E torna tão fácil se realizar Está trabalhando sempre para o seu bem Pensar no presente e no futuro também De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Nessa empresa estou eu 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 Trabalhador, só na AMB você sempre diz Que nunca foi tão feliz Nessa empresa estou eu 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 Nessa empresa estou eu